A CIDADE NO BRASIL 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 AÇÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aieso que a atenção a gente vai colocar mais adeir Porque você consegue usar ele até com morfinhos Viu? Achou Show guys Tá ali que eu tenho que dar um link Show guys Show guys Sumiu Show guys 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 Show 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 de guia de perspectiva numa mesma layer, numa mesma camada. Eu tô com o meu spine e não estou com a camada. Ah, era isso. Eles também vão me deixando colocar as... Todas as guias que eu preciso dentro de uma só e uma não trava a outra. Eu posso ir trabalhando com várias ao mesmo tempo. E gosto muito pra vocês, se não se confundindo com uma regra ou com a outra. E outra coisa também, eu acredito que foi um dos primeiros que colocou a olho de peixe. Os outros programas colocaram recentemente. Então, vocês também gostam de trabalhar com o desenho de perspectiva, cenário e etc. É um recurso muito útil. Mas tá, como eu uso o Krita no produto? A maioria dos produtos que a gente tem que fazer é... Sei lá, vou desenhar uma pisa. Se eu tiver selecionado um pincel, ajuda na English. Se colocar a Smart Tool, a assistência também ajuda. O que é que é sempre tão estranho? Mas não vai ser uma mídia, não vai ser. Sei lá o que é que você usa. Faço as mangas. E aí, qual cor que eu quero pra esse tampo? E aí, essa partezinha. Tem umas camadinhas. Se falar que eu tô na Playera errada. O que é que eu copiei? Tá? Acabei de copiar. E aí, tem... Tem como fazer do jeito que eu falei com as alfas. Mas... Pra facilitar o tempo, eu vou na soma aqui mesmo. E... E... Não sei se eu tenho alguma coisa errada. Não sei se eu tenho alguma coisa errada. Não sei. Eu, hein. E aí, vai tipo... Ah, essa brenda vai ser legal vermelha, vai ser legal... Azul... Azul... Tem... E vai estar aí trabalhando... Pastinhas com pastinhas. E aí, vai... Olá! E aí, você? Um joia! Bem-vindo à mão com a Léssica de Trita. Vocês dois... Vocês tinham um... Como me ligou? Algum comentado que... Que pegaram agora? Ah! Já cheguei agora. Do... Um pouco, Eina. É... Sobre a questão de, por exemplo, do rink. Eu sei que... Estou falando mais de rink, porque eu tenho um pouquinho mais de experiência com o rink, porque eu mexo mais com fotografia do que com desenho. Uhum! É... Mas... É possível também fazer algum tratamento de imagem usando rink? Praticamente nenhum, ele é essa coisa mesmo voltada para a ilustração, para a pintura. Você consegue fazer algumas modificações, que você vai conseguir trabalhar um pouquinho com a perspectiva da imagem, que ele até cria um pontinho de fundo para você, ou trabalhar um pouco mais do que isso, é só trabalhar um pouquinho na opacidade da camada e alguma modificação de cor aqui e outra ali, mas fora isso não tem tanto tratamento como no link. É... Alguém... Oxi! Você tá com uma cara de... É... Não, você tá coçando, moça. Então, há mais alguma coisa? Alguém quer testar, fazer alguma coisa? Tá aberto? É... Você recomenda, por exemplo, a alguém que vai começar já ter uma mesa digitalizadora ou pode tentar se aventurar só com o mouse no início? Olha... Um... Dá para você tentar ir no mouse, mas eu sou canhota e eu uso o mouse com a mão direita. Então... É... Para Alguém foi complicado. Não, eu fico... Não, eu fico bastante. Mas sim, ele dá para se mexer no mouse tranquilo. Eu esqueci que esse mouse não tá fazendo. E... Ah... Ele tem essa partezinha de trabalhar com o mouse. Você trabalhar só o tamanho da... Vai ter um trabalho só de ficar redefinindo o tamanho do pincel. É... Porque não... Na mesinha eu posso ir indo bem levinho e... Mas fora isso, não dá tanta diferença não. E quanto a essa coisa de... Escrevendo... É mais questão de costume. Que a gente tá acostumado com o papel aqui... O que eu acho muito curioso é ser tipo... Você pega um papel e você tá tirando. Você escrever aqui e olhar lá. E se você... É... É... É hábito. É muito hábito. Depois disso, você só acostuma. Mas é... Nossa... Eu ainda não acostumei. Tipo... Aí fica tipo uns passão... Ficando levinho assim... É hábito. Mas... Com o passar do tempo, você se acostuma. E aí é até estranho. Porque depois de um tempo... Você quer mudar de mesinha... Aí as melhores que tem... A pé... É uma tela. Você se acostuma a não olhar pra depois voltar a olhar. É... Por que que te... É... Vamos lá... No... Partindo... Eu que sou usuário levinho... Se me perguntarem, por exemplo, quais são os principais concorrentes do Krita... Eu não vou saber dizer. Mas eu tenho que dizer... O que que te fez escolher o Krita como a sua ferramenta de trabalho? Foi a questão da gratuidade? Foi a questão de ser software livre? Um mesclado dos dois? Tem outras razões? O que que te fez optar pelo Krita? É uma mescla dos dois. Eu antes tinha... É... Na pandemia fecharam as papelarias. E aí eu fiquei sem... Como ir da papelaria comprar material pra poder desenhar. Aí... Eu tinha uma mesinha. Então, mas eu consigo desenhar no computador. Aí tinha um programa gratuito antes. Que ele era muito mais simples. Que foi o que eu comecei. E aí ele passou a ser pago. E aí a gratuidade dele veio a cagar. E aí depois junto no meu curso de design. A gente tem que trabalhar com 3D. E o Krita e o Blender. Os dois lançaram pros dois um script. Onde eu consigo fazer o desenho da textura. Do 3D da peça que eu fiz no Blender. No Krita. Então eu já vou trabalhando no Krita. Eu dou o comando e já vai pra peça feita no Blender. Os dois tem essa integração muito bacana. E... Sendo um software livre, ele tem muito mais... Você consegue fazer muitos recursos. Ele tem até uma... Que eu acho muito bacana. Que ele tem uma parte dele que você consegue desenhar codando em Python. Nossa. Que legal. É aqui? É. Qual que é o nome desse negócio? Tem que achar por aqui no menu. E aí você abre e começa... O Python tá umas maluquice dele, né? Pode ser! Agora. Tão umas maluquice. Mas agora... Ah, tem o JavaScript que faz um... Com o Canva você consegue fazer um monte de coisa. Eu acho que o Python não deve ser tão diferente. E aí, assim, eu não sei quando dá. E aí você consegue. E aí você consegue. E aí você consegue. Mas... Essa foi a coisa que mais me pegou no Krita. Foi essa possibilidade dele conversar com o Blender. E... Tinha uma coisa que tava pra sair do Blender que era pra conversar com o Krita também. Que ele saiu a parte de desenho 2D. De animação. Que os dois... Se você fizer em um, você consegue passar pro outro também. Mas eu nunca vi sair mesmo esse script. Eu só via o do... Fazer a parte da textura no Krita pro Blender. Uhum. Entendi. E, de qualquer forma, é fácil de pegar esses pacotes de comunidade. Por exemplo, ah, eu quero um pacote. Por causa aqui pra tentar. De fazer a correção do script. Né? Tem um arranjo, ela dá uma dígadinha. Já tem uma lojinha, um título? Ou tem tudo que tem que procurar e... Fazer a modificação. Tem a comunidade do Krita. Onde já tem muita coisa pronta. Principalmente pincéis. Pincéis e a parte de script pra... Pra poder fazer coisas tipo esse do Krita com Blender. Mas... É só ser lá no site mesmo. Bonitinho. Que a comunidade se ajuda bastante. Vai lá. Um, dois ou quem quer fazer o Krita? Uhum. Um. 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 Eu não tenho essa habilidade não. Como eu disse, eu sei mais fotografia do que desenho. É uma coisa importante para quem? É uma encarada dramática? Eu acho que é uma coisa de cair. Exatamente para vocês terem essa perspectiva. É que eu preciso mostrar como essa minha cena vai ser muito superior ao meu desenho, entendeu? Você é da artes cênicas e não do desenho. Alguém fala um pouco por exemplo, muito bacana. Um pato. Ui? Um barco. Um barco? Você tinha falado no barco, cara. Aqui ó, nossa. Vamos escolher. Um pato segurando a faca. Um pato segurando? Nossa, peraí, peraí. Eu ia desenhar só o tipo do Délion para zoar. Pode ser. Mas quando vocês falaram um pato, eu vou fazer um pato segurando a faca, peraí. Brilhando como o Tux, né? Não, calma aí. Calma aí. Não, mas eu não vou fazer o Délion sozinha, vocês não me ajudaram. Ah, gente, vamos no collab. Cada um faz... Tem muito de uma arte, tá? Não, peraí. Um começa a desenhar e o outro vai e continua o desenho. O que vocês acham? Isso, boa! Nossa! Bora! Fazer um desafio, provavelmente. Desenhe o máximo que você puder em dois minutos. Fazer o próximo. Eu acho que tem alguma utilidade que é assim. No teatro tinha coisa parecida. É um pato segurando uma faca? O que era? O que é isso? O que é isso? Nossa, tá tudo lindo. Tá isso? Não, tá. Essa parte... Essa aqui é a faca. Vocês não sabem. É conceitual. É surrealismo. Não, eu tenho uma visualização. Não tem muita barriga. Tem muita barriga. Que eu acho que no próximo momento. Eu acho que tem alguma pergunta aoきます. Eu acho que a gente tem alguma coisa. Ah, aqui tá em cima do teclado, né? Não, é... Você quer um garimim? Não. Ah, tá. Achei que já tava no pato aí. É pra ser o pato. Você já pensou em toda a ló da história do pato com a faca. Isso aqui é uma galinha. Por quê? Porque ela matou o pato? Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Até o ló com outros vidas, você viu? Tem uma brilhinha. O que a gente faz... Não sei se eu consigo ver melhor, estamos aqui. Qual é a resposta que você quer essa camisa? Não, eu estou fazendo perspectiva, entendeu? Essa é a perspectiva... Essa é a perspectiva. Esse é o Alí. Egípcia, não é verdade. Isso é exatamente o que eu queria. A perspectiva é egípcia. Como vocês podem ver. Essa é a perspectiva. No Egito a água é sempre desenhada vista de cima. Sou foda, é isso? Como ele está morto, ele não precisa ter uma figura. Preparado? Pô, está ficando legal. Pô, está ficando legal. Aqui ó, a gente faz o patinho. Aí a gente faz o quê? Faz como em todos os lugares. Como que a gente faz um patinho morto? A gente faz um X no olho dele. Nossa, isso é para ser um olho, né? Tá bom. Meio pisonho. Eu me sinto como se... É tipo assim, ela fala... Mãe, olha o meu desenho dela. Ai, o que que é, filha? É um robô sendo assassinado? Não, mãe. É você. E aí a gente põe o que deu. Porque... É conceitual. Tudo é uma questão de conceito. Você vê o sangue, ele só fica em uma parte. Não se mistura. Não se mistura. E aí beleza. O Moça Galinha matou o pato. Gente, eu não fumei antes de vir para cá. É, mas a ideia foi nossa. Esse aqui é o ovo da galinha. Pô, não tira fotos não, cara. Eu acho que ele está filmando. E aí? É. Nossa, você não vai me ver. Nossa, eu fiquei até uma cheia, né? Que lindo. Maravilha. Que beleza. É uma galinha caipinha. Sim. É, Lizgy. Como se é bem difícil? Caluca a dela aqui. Tá, é uma galinha... Não, tá faltando ao tux, né? Tá faltando ao tux. Você quer desenhar? É a criança que não foi embora. É a criança que não foi embora. Alguém tem um desenho no Tuts aí? É que eu estou fazendo de casa. Que desenho! Não, você vai estragar meu desenho. Que isso? Faz alguma coisa bonita nesse desenho. Você usou o índice já há pouco tempo ainda. Você não está ligado? Estou usando o índice. Estou com o índice aqui. Não é o índice, é o índice. Não é o índice, é o índice. É verdade, é verdade. Mas o cabelo está bom esses dias? Não é o índice. O que é isso? O filho deu cadeia de graças. Não é o índice. É o famoso QTLX3, né? Mas... Eu uso o minux castiglano. Eu vou perguntar desde que eu tinha... Eu uso os dois. E ela? Desde que eu tinha uns... Que é uns três? Desde dois... Noventa e seis, noventa e sete? O que é isso? Desde noventa e sete? Desde noventa e sete. Nossa, eu não era nem assim, minha irmã. Eu nem sei nascer em noventa e sete. O que é isso, hein? Como é que é isso? Ah, não vai lá. Você está fazendo um hack aí, ó. O que? Não, você está fazendo um outro. A gente está fazendo outro hack, entendeu? Achei, achei para eles. Não, mas eu queria, sei lá... Talvez mostrar outras coisinhas bacaninhas que o Otávio ali estava testando. Você não ia desenhar tudo isso? Eu ia, mas o Otávio estava desenhando. O que é mais foda esse, né? Ele já viu o pato aqui e ele estava vendo. Olha o Van Gogh aqui. Não, continismo, tem a carigrafia. E outra coisa bacana também, que eu acho ótimo desse trem, é que você possa simplesmente sair e colocar as coisas que você quer e precisa no lugar onde você quiser. Ah, legal. Isso é muito prático. É mesmo. Não é? Ao invés de você, é ficar naquela de... Onde que eu vou colocar esse trem? Onde que isso aqui funciona melhor para mim? E aí ele vai criando avias também. E também é uma coisinha que me chamou a atenção para o Krita. Que muito são aquelas coisas engessidas. Eu lembrei que tem um chaveiro de tuxo. Ela só colocava no bolso, olha. É, aqui. Tem um chaveiro de tuxo. É, aqui. Tem um chaveiro de tuxo. É, aqui. Tem um chaveiro de tuxo. Quer terminar? Não, não. Você já mostrou sua arte conceitual aí, de comer? Sim, caralho de tuxo. É, aqui. Tem um chaveiro de tuxo pra gente. Tem tipo ferramenta de borracha. Tem um chaveiro de tuxo. Talvez a hora do Patos está lá no site da Dev.com. Olha que eu vou mandar, hein? Não, não. Coloca lá no site do evento. O cara já tirou a foto. Já tem o Regis, galera. Nossa, que linda minha hora de arte. Tem gravação, né? Tem gravação, né? Você deixou a África pra sempre na comunidade. Você tem que olhar 10 semanas. Realmente. Tem gente que faz um processamento, né? Tradução, entendeu? Pois é. Pois é, cara. Você, o pato. É uma galinha. É verdade, o pato está morto. Uma galinha. O pato está morto. Tem essas ferramentas também. É de mexer na imagem, mas na fotografia. você não vai usar tanto. É, com certeza. Vamos usar. Vamos borrar. Vamos freir, né? Rachura. Se fosse em 2006, talvez eu usaria. Mas em 2006 eu estava nascendo. Então... Nossa! Que? Eu sou de 2005. Eu sou de 2005. Eu não faço muita diferença, né? Eu também. Eu acho que eles estavam passando mesmo, assim. Eles existem. Estão falando. Eu também. Eu tenho 18 anos. Eu tenho 19 anos. Nossa! Ele é meu veterano do Cefete. Nossa! Não tá assim. Por que eles estão sofrendo? 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 Eu ainda estou sofrendo. Eu ainda estou sofrendo. Eu já vi público. Você está no ensino médio? Eu estou no ensino médio. Não, isso faz sentido. Caramba! É difícil. Eu reprovei em um ano, mas... É difícil. Eu estou no ensino médio ainda. Qualquer surpresa, gente! Que isso! Que isso! O pessoal novo não está envolvido com o Software Livre? Como é que é? O Software Livre está em todo lugar, né? Não é? Que bom ter pegado pessoas novens. Eu gosto muito do Software Livre, assim. Minha história começou, infelizmente, não foi por uma maneira boa. Começou nas eleições de 2018, quando eu, lá com meus 14 anos, vi aquela dicotomia enorme que se abriu na população. E aí, você era meio que praticamente obrigado a escolher um lado. Não do ponto de vista moral, mas você, como adolescente, tem que se entumar em grupos e aí você acaba tendo escolher um lado. E aí, beleza. Eu comecei a pesquisar sobre esse tipo de coisa. E aí, nessas pesquisas, eu acabei chegando nessa parte de geopolítica que acabou me levando a essas questões das grandes corporações. E aí, eu conheci essa questão de controle de dados. E a partir disso que eu conheci o Software Livre. Então, não... Meu começo não foi tão legal assim, porque foi embasado em discussão familiar, grupos sendo desfeitos por causa de política. Mas hoje eu estou muito feliz onde eu estou. Vou continuar, sim, defendendo o Software Livre mesmo. Vai além do aspecto político, obviamente. Mas... É basicamente isso, entendeu? Então... Acaba que é uma comunidade bacana também. Parceria e se ajudar e... Então, eu tinha que ter gostado do Krita, que é essa coisa de uma pessoa ajudar a outra. E da arte também, que tem muito dessa coisa de grupos artísticos, apesar de ter essa coisa de... Não, eu quero ser um artista prestável mesmo. E o Krita trouxe... Me fez ver essa partezinha de nome da arte. Uma coisa que eu achei melhor do Krita é que eu fui ver muitos softwares. Diz assim, ah, beleza, vou começar a usar pra dar aula e tal. Ah, qual que é melhor e tal? E todos os que eu vi eram, tipo, Windows. Aí eu, caralho... Aí eu pesquisei assim, aí o Krita, eu falei, caralho, o Krita tem no Linux. Aí eu pensei a usar e achei muito foda. Tem uma outra comunidade que é o MyPaint, que é um cara que falou assim, pô, eu tô puto que não tem software bom pra usar de desenho no Linux. E aí eu criei, foda-se. E também é muito parecido com o Krita, assim. E é muito bom que não existe a comunidade. E o Krita é um cara muito forte, dá pra fazer desenhos profissionais com ele, assim. Sim. E tipo, você consegue fazer, tipo, do Linux, cara. Eu acho, tipo, pouco. É que fosse. Eu só não sei se ele funciona. Quando eu tô lembrada, se ele funciona ou não é que eu acho que não. Ah, funciona. 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 O que eu achei triste foi que comprei uma mesa digitalizadora pra usar. E aí eu não vi que era opcionar o Linux. Sim, sim. E aí, então, ela nasceu o Windows e Mac, aí eu falei, putz. Tem o Open Tablet Driver. Então, só que eu preciso do driver. É, então. É porque eu faço parte da comunidade de um jogo que usa mesa digitalizadora pra jogar, que eu ouço. E aí, a galera da comunidade desenvolveu, tipo, um driver comunitário pra uma porrada de mesa. Aí você abre o site. Você sabe o modelo? Você sabe o modelo? Tá. Mas eu sei que, tipo assim, ela funciona. Só que assim, eu vou fazer um espaço assim, sai assim. Até uma coisa também do Linux com as mesas digitalizadoras, até as que reconhecem, que é, se você usa duas telas... Ele dá muito. Ele dá muito. Ele dá muito. Que as mesas são feitas pra uma tela só. É tipo, quando eu usei duas telas, tipo, a mesa começava da metade e terminava da outra metade e as próprias espações... É muito estranhas. Ele dá muito estranho. Ele dá muito estranho. Aaaaah, não. É ouço de computador. Ouço de computador. Ouço de tablet driver. Tem algumas mesas que não funcionam. Mesmo como ele. Uma mesa bem baratinha que eu comprei. É, tem umas que não funcionam. Mas aí eu vi que tinha uma comunidade condição pra fazer um driver pra ela, daí eu achei que o driver funcionou. Mas tipo, não é um driver, é um player em Python. Que é um dispositivo em bloco. Não, o driver é um driver, né? É um menuzinho de opção de configuração de tela. Aí tem uma porrada de plugin pra ele também. Aí tem uns plugins que é pra galera que joga. Mas aí o que eu gosto no computador é diferente do Linux. Não sei. É tipo, é só na minha tela. Um monte de bolinho. Tem um wireless digitalizador aqui. É. Eu não tenho dois monitores, mas... Comprei ela numa mesa da Wacom e não tive problemas. Conectei, reconheceu imediatamente. No caso, a distribuição que eu usava na época, né? É. Já tinha um app que controlava a mesa digitalizadora. Então, eu não sei até onde era médico do próprio piano ou da distribuição, mas... Eu não tive experiências ruins com mesa digitalizadora no Linux. Mesmo não sendo dois monitores. Entendi. Eu tô na fotografia também, então... Eu não vou tirar foto da galera A gente tá assistindo a palestra também. Oì, gente! Acho que é isso. Obrigada por terem vindo na minha mão palestra. Você só desenha profissionalmente ou você tem algum perfil em algum lugar em que você divulga esses desenhos pessoais? Eu não divulgo muito, mas eu estou tentando voltar, mas pelo menos uma vez por semana eu estou tentando desenhar e eu faço uma live disso no Twitch. Vou fazer meu merchan aqui. Olha, a gente nesse dia em algum momento está estrolando a Twitch no canal de arte de desenho. Não tinha que ter sapateado. Algum dia, algum dia. Esses dois estão tentando ter sapateado, porque às vezes tem cantoria, já teve... Já teve performance? Não, não. Não, não. É... Já teve escultura. Já teve escultura, já teve colagem, já teve gravura. Você já cozinhou? Já cozinhei. E fazer cesta também. Deve fazer cesta. E os maiores fãs do nosso Twitch. Mas a pergunta é, fazer cesta com uma bola de basquete? Não, não. É... Sascaria mesmo, sabe? É... Foi piano. É... Agora que eu lembrei... Vai ficar devendo... Vou ficar agora devendo a de... Sei lá, gente. Fazer tapete. Oi! É que... Eu brinco com o pessoal que... Eu não sei... Eu não sei programar, tá, gente? Eu só sei programar... A minha linguagem de programação favorita é o trançado menino. Então, você vai fazer tapete. Eu também não sei programar, eu faço computação, tá? Oi! É... Tem muita gente assim. É normal. É... Infelizmente... Saber... Escrever... Poder... Saber... Programar... Twitch... Ah, agora eu não tenho a igreja. É... Eu sou indignado. Ah, tá. Eu sou indignado. Ah, tá. Porque eu tô fazendo lógico com o WebScript. Eu sou indignado. 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 É... É... Tá aí... Caso queira... Eu vou assistir... É só indignado. É... Eu sou indignado. Ou perde parede? É... Não sei, mano... Talvez, quem sabe? Mas... Que isso... Talvez... Nunca joguei Persona, mas eu comprei um Vita no final do ano passado pra tentar desenvolver um jogo pra Iluso Nagoto E o Persona, eu não lembro qual Persona que tem, mas eu acho que tem o 4 É o 4 Eu não sei qual que tem pro Vita, mas eu sei... Pro Vita 4 Então, esse jogo está na minha lista E os que iam jogar os de PSP, que me dá pra dar... Ah, entendi É um, dois e três Eu tenho a minha Twitch, onde eu faço likes de desenho de vez em quando De arte no geral, né? Ainda tá faltando o sapateado Ah... Desenho, você faz um Krita, né? Eu faço um Krita e faço no outro concorrente deles E qual que é o concorrente? O concorrente é esse tipo Ah, agora o nosso funcionou Ué? Não Não Suspeito É que me deram É que eu tava nessa, né? Tipo, pra achar um software livre Um software de graça pra poder desenhar E aí... viraram... Ah! Eu tenho uma... Licença Eu tenho uma licença aqui, toma ela aí Só que aí eu gosto de usar um pra algumas coisas e outro pra outras coisas Porque uma coisa que eu não gosto desse daqui é editar texto nele Caixa de texto nele é... é horrível de editar Lucrita Ah... É... 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 E aí... É... 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 É...